Investimentos em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Em 2015 foram anunciados quase 200 bilhões de reais para melhorar a infraestrutura e a produtividade no país. O Brasil também trabalha para aumentar a oferta de fontes de energia renováveis. Mais trilhos, estradas duplicadas, carga movimentada em portos e voos. Esta é a meta da segunda etapa do programa de investimento em logística lançado em junho. São 198 bilhões e 400 milhões de reais em investimentos que vão aumentar a produtividade do país. É com o aumento da produtividade que nós vamos poder sustentar um crescimento mais acelerado da economia, com estabilidade fiscal e com controle da inflação. Com mais produtividade, os trabalhadores vão poder ter salários maiores sem pressionar a inflação. Com mais produtividade, as empresas vão poder ter lucros maiores sem pressionar a inflação. Com mais produtividade, o governo vai arrecadar mais recursos e com isso vai poder oferecer mais e mais serviços públicos de qualidade, avançando ainda mais no processo de inclusão social iniciado no Brasil já há alguns anos. E para aumentar a produtividade, é crucial aumentar o investimento no Brasil. São quatro áreas que vão receber os investimentos. 66 bilhões de reais em rodovias, mais de 86 bilhões de reais em ferrovias, quase 37 bilhões e meio de reais em portos e 8 bilhões e meio de reais em aeroportos. A gente sabe que no Brasil há uma demanda por melhores estradas, foi visto aí o crescimento do transporte aéreo. Então, todos os investimentos nós sabemos e o setor privado tem nos confirmado que tem uma grande demanda. Na primeira etapa do programa de investimento em logística, seis terminais nacionais, como este de Brasília, foram concedidos para a iniciativa privada. Agora, na segunda etapa do programa, sete aeroportos regionais em São Paulo e Goiás, além de quatro terminais nacionais, também vão passar para grupos privados. São eles, os de Salvador, Florianópolis, Fortaleza e Porto Alegre. Estamos aqui especialmente para renovar nosso compromisso com o desenvolvimento de nosso país. Para dizer, com base em dados e ações concretas, que o Brasil vai seguir avançando. Para lembrar uma vez mais, que para nós, desenvolvimento significa investimento, emprego, renda e qualidade de vida. Significa capacidade de crescer, trabalhar e produzir. Outra iniciativa lançada pelo governo federal em agosto foi o programa de investimentos em energia elétrica. Até 2018, vão ser investidos R$ 116 bilhões em geração de energia a partir de obras contratadas por meio de leilões e R$ 70 bilhões em linhas de transmissão. O programa prevê ainda o aumento de fontes renováveis na matriz energética do país. Nós temos um diferencial imenso, que é na área de energia, tanto por conta do etanol, quanto por conta da participação, um, da hidroeletricidade, dois, das pequenas centrais hidrelétricas, da eólica, da solar e da biomassa. No caso da energia solar, destaque para os leilões realizados neste ano. No final, eles garantiram a contratação da energia por um dos preços mais baixos do mercado mundial. A gente tem toda a condição de produzir energia solar a preços bastante competitivos. Nós já organizamos três leilões de energia solar. Nesses leilões, houve um interesse muito grande do capital privado. Nós tivemos mais de 600 projetos que se inscreveram para participar do leilão. E graças a isso, a gente teve uma grande competição. E se contratou a energia solar a um dos melhores preços do mundo. A produção de petróleo na camada pré-sal, localizada a mais de 7 mil metros de profundidade no fundo do mar, bateu recorde. Em agosto, a produção de área alcançou quase 2 milhões e 900 mil barris de petróleo. E 30% desse volume foi extraído do pré-sal. Também foram leiloadas, em novembro, 29 usinas hidrelétricas em cinco estados. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Minas Gerais. Já construídas, produzem 6 mil megawatts de energia, o que corresponde ao consumo de 35 milhões de residências no país. As unidades vão ser administradas por um período de 30 anos por grupos privados, que pagaram 17 bilhões de reais para receber as usinas. Ele tem um impacto positivo na macroeconomia do país, porque contribui para o ajuste fiscal. Ele tem um impacto na atratividade do setor, já falei sobre isso, já expliquei. E ele tem um impacto para o consumidor.